Olha, eu vejo isso com uma alegria enorme, eu tomei uma surpresa, eu tomei um susto, acordo aqui de manhã, aqui de manhã eu recebo todas as informações condensadas do Brasil quando acordo, porque quando acordo aqui já são duas horas da tarde no Brasil. E o Luizinho mandou pra mim uma mensagem super carinhosa, falando super feliz, super alegre com a notícia e me convidando pra fazer parte de um vídeo junto com o Zé Luiz Madeira pra comemorar a agência da década mundial da Almato. Então eu fico muito feliz, porque lá atrás, em 93, quando o Zé e eu começamos essa agência, a gente tinha uma ambição muito simples, quer dizer, muito simples e muito pretenciosa ao mesmo tempo é de fazer uma puta agência, fazer um trabalho muito bom. A gente não tinha uma regra de coisa que a gente faz, não faz, não sei, a gente estava vamos fazer um trabalho bom, fazer de tudo pra fazer o melhor trabalho que a gente possa conseguir fazer. E depois de muito tempo a gente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, e foi acertando, foi acertando, algumas coisas a gente errava, a gente ia melhorando. E quando você acerta alguns trabalhos realmente muito bons e consegue fazer os melhores trabalhos do mundo naquela categoria, naquele momento, você começa a ganhar leão, você começa a ganhar visibilidade e a gente foi ganhando a agência do ano, a agência do ano, ganhando ganhando o Grand Prix, ganhando prêmios, etc. E foi muito, muito legal pra gente. Aí de repente, a gente decide sair em 2015 e você percebe que quando a gente sai, a gente fez um trabalho de sucessão muito bem feito. Então a gente colocou pessoas na agência que já estavam lá há muito tempo, já conheciam o DNA da agência, não reinventaram a roda, seguiram um jeito de fazer, muito simples, de ó, vamos ter as melhores ideias, vamos trabalhar bem, vamos fazer bem feito. E se a gente acertar, a gente vai ter reconhecimento sobre isso. É uma ideia muito simples e pertenciosa ao mesmo tempo, fazer o melhor trabalho possível, o melhor trabalho do mundo. E o Luizinho e o Felipe lá estão conseguindo fazer isso, continuaram isso nos 5 anos seguintes que a gente saiu e a agência ser reconhecida como agência da década, tem muito a ver com o DNA do que a gente colocou lá atrás, muito o que a gente fez e muito o que eles estão fazendo hoje. Então eu fico muito feliz por eles e muito feliz pela OMAP e fico muito feliz que a agência continue, continue relevante. Isso para mim é a coisa mais importante.